E muita gente acaba ficando fora, porque não se preparou nisso. Então, currículo, estudo de língua, seja da maneira que vocês quiserem, como você puder, como você quiser. E proficiência é um conjunto que permite que você vá aonde você queira. Desde que você programa e você faça. Certo? Eu queria mostrar algumas coisas para vocês, para organizar essas informações. Vocês já viram isso daqui? Esse daqui é o duplo diploma que a gente sempre fez. 18 meses, são programas novos que nós estamos abrindo, que é a possibilidade de você ficar no exterior só 18 meses. Quero lhes dizer outra coisa. Nós tivemos 704 alunos de aproveitamento de estudos que foram até 2012. 690 foram com fundos próprios. O fato de ter bolsa para você fazer aproveitamento de estudos é uma novidade de dois anos. Os alunos estão voltando, os primeiros Ciências de Fronteira voltaram agora em janeiro. Então, você pode se programar independente desses programas. Que a gente, ao longo da semana, vai ver as diferenças. Outra coisa. CR Indy garante vaga, não garante bolsa. Processo de bolsa é uma coisa, processo de vaga é outra. Existem alunos que irão agora em setembro para o exterior, que eles têm a sua vaga assegurada numa escola estrangeira, para fazer aproveitamento de estudos sem pagamento de taxas, mas não tem bolsa. Se programaram, eles têm dinheiro e eles vão. Os programas que nós estimulamos são de um ano de aproveitamento de estudos. Você pode fazer, independente, esquece bolsa e critério. Os critérios mínimos para você entrar no processo, você tem que respeitar. Bolsa muda a regra de ano para ano. Tem importaria, é dinheiro público, é complicado conceder. Então, tem coisas que não dependem de nós aqui. Mas isso não é o que limita. Até dois anos atrás, os politécnicos iam para o politécnico, tudo com fundos próprios. Estágio, economia, família, o seu carro que você vendia agora, depois você comprava outro mais para frente, uma série de coisas. Dava para ir. Duplo diploma na França, a gente praticamente, com 10 anos, sempre teve bolsas. E vai continuar tendo. Em um certo período na Itália, existiam bolsas italianas. Hoje, existe uma bolsa que se chama Bolsa USP. A Bolsa USP, do ano passado, nós tivemos 62 bolsas concedidas à poli. Somente a Fefeleche teve mais bolsas do que nós. Mais de 80 pelo tamanho da escola. Das 62, nós devolvemos 12 bolsas. Não tinha aluno para dar essas 12 bolsas. Por quê? Por circunstâncias que existiam dessa bolsa que a gente vai falar na quarta-feira. A ciência sem fronteira, a gente não tem controle. Eu vou dar um estatístico para vocês depois, nós vamos para frente. Mais ou menos. Para setembro de 2013, nós tivemos 306 candidaturas para a Ciência sem fronteira. Foram deferidas, aprovadas pela escola, 216 alunos. Não foram os 216 que vão posterior. Porque existem outros problemas mais para frente. Mas que a escola aprovou em condições de ir com os critérios restritivos deste ano. Certo? Então, esses programas, essas oportunidades vão permanecer para vocês. Pelo menos no próximo ano vai permanecer. Boatos sempre vão surgir que vai desaparecer o Ciência sem fronteira depois do governo Dilma. É o seguinte, é um programa que tem um grande sucesso. Ele tem um apelo eleitoral gigantesco. Nenhum governante é louco de simplesmente suprimir esse programa. O que ele vai fazer é, talvez, enxugar um pouquinho. Quem falou que precisávamos mandar 100 mil alunos para o exterior em quatro anos? Alguém sonhou lá em Brasília e falou 100 mil. Esse número é absurdo. Talvez a gente não encontre condições de dizer 100 mil. Vai diminuir um pouquinho. Mas ninguém, seja lá quem for que ganhar a participação, vai suprimir esse programa. Só que ele vai ser mais exigente. E aí é a favor de vocês. Vocês vão ter que se preocupar. Porque o exterior sabe quem são essas escolas. Todo brasileiro tem chance, que está estudando numa faculdade, tem chance de ir no Ciência sem fronteira, se for naquelas áreas lá. Mas vocês sempre vão estar em evidência. Vocês, a Unicamp, a SMJ, várias dessas escolas. Então não tem que se preocupar com isso que é esse ano. Tem que ir agora, esse ano que vai acabar, o ano que vem. Não vai, ninguém é maluco de fazer isso. A reitoria tem um programa de bolsa. Esse ano eu tenho inscritos na Bolsa USP, menos de 40 alunos entre os 62. Então a limitação não é mais o programa de bolsa. É o currículo. E isso que mais faz morrer a gente. A gente devolver. Bolsa é a coisa mais desastrosa que tem. Para a gente fazer esse tipo de programa. Esse aproveitamento de estudos aqui de intercâmbio aberto, é quando você encontra uma escola que não está nem no processo seletivo, nem seja sem fronteira, e vai para o exterior. Jamais tranque para ir para o exterior. Não faça isso. Quando você tranca, você perde toda a possibilidade de incorporar essas disciplinas que você quer no seu currículo. Venha falar conosco e você faz o intercâmbio. Como nós não temos acordo, você paga as taxas. Mas você já pagaria, porque você foi por sua conta, foi numa feira, conseguiu uma oportunidade. Você pode ir para o exterior. Não há problema. Para que você não fuja das regras da Poli e vá para qualquer lugar, você precisa fazer 12 créditos no exterior. 12. Fazer mais de 12 créditos, você pode chegar a 20 créditos. Fazer menos é turismo. Me desculpe, mas menos de 12 créditos é turismo. Dá para você fazer 12 créditos, fazer estágio e conhecer tudo o que você quiser. Você vai para o exterior, paga as taxas que você acha necessário e traz algumas disciplinas e nós vamos conhecer uma nova escola que você vai dizer para a nova seguinte, isso já aconteceu muito. Professor, aquela escola é muito legal, tem esse curso. A gente vai lá conversar com eles e faz um acordo com eles. Esses aqui, aqui nós temos em torno de 19 acordos, duplo diploma, estamos negociando nesse momento mais 10 e temos aqui 60 acordos possíveis de vocês irem. 108 vagas, 60 candidatos. Logicamente, porque tinha o Ciência Sem Fronteira. Não é porque o Ciência Sem Fronteira faz esse acúmulo com bolsa, ele dá a bolsa e o intercâmbio, então ele está levando muita gente. Está bom. Como que você... Então, primeira informação, no primeiro semestre de cada ano, já fechou este ano, são os programas de aproveitamento de estudos para começar em setembro. Então, quem vai fazer aproveitamento de estudos já se submeteu a um processo seletivo no primeiro semestre deste ano. Então, sempre no primeiro semestre, você faça o processo seletivo para ir em setembro. Quando você tem duplo diploma, o exame, a seleção é um ano antes, por vários motivos que não venham ao caso. Então, em agosto, nós abriremos o novo processo seletivo para duplo diploma para início em setembro de 2014. E assim sucessivamente. Você pode se programar dessa maneira. Quando que você pode ir? Você pode ser selecionado, ser selecionado no quarto semestre e ir no sexto. Você está no segundo ano e vai no sexto. Você pode ser selecionado no sexto semestre e ir no oitavo. Antes do oitavo, em setembro de cada ano. E a Ecole Politecnique, você pode ser selecionado no oitavo semestre e no nono semestre. Eu vou abrir um parêntese para a Ecole Politecnique. O professor Lindenberg, na quinta-feira, é profundo conhecedor da Ecole Politecnique, como ela funciona, como ela não funciona. É um programa completamente diferente de qualquer programa que nós temos pelas peculiaridades da Ecole Politecnique. é uma escola muito importante, a mais importante da França, uma das mais importantes da Europa, uma das mais importantes do mundo. Só que ela é extremamente seletiva, extremamente seletiva. E, nos últimos anos, a gente, no processo seletivo que existe, nós sempre oferecemos dez a doze alunos para que eles venham escolher. Eles têm levado um a dois alunos ou nenhum. Então, focar demais na Ecole Politecnique é pedir para sofrer. Certo? Porque eles têm os critérios deles, você deve se preparar a tudo, só que ele é muito peculiar. Ele é fundamental para a escola. Ele faz parte da escola politécnica, da internacionalização na escola politécnica. Mas, só enxergar a Ecole Politecnique vocês têm que ver bem o que significa isso. Primeiro, eu lhes digo, é fundamental estar entre os três primeiros de cada turma. Se eu pegar todos os alunos que foram nos últimos anos, nenhum deles era além do terceiro colocado da própria turma. Quando não era o terceiro da Poli. Ou o primeiro da Poli. Então, é um programa que eu estou jogando aberto para vocês. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Certo? Vejam todo o panorama que existe além disso. Nós estamos fazendo um esforço muito grande e nós já tivemos um ano com três Ecole Politecnique. Ecole Centrale. São os alunos do segundo ano que concorrem para iniciar no terceiro. São 12 a 14 vagas por ano. Entre os 700 e os 810 10 a 12 por ano. Também bastante seletivo. Existem escolas excelentes francesas que ninguém concorre. Então, o que eu vou junto com o Ipole mostrar para vocês é esses números. e depois eu vou deixar oferecido para eles para ver quantas pessoas concorrem para determinada escola. Quantos pedem. Dá uma olhadinha naquela escola. Não é porque ela não é conhecida. A gente fala disso há 15 anos. Muito antes de ser a INTE já se fazia coisa porque nós tivemos um politécnico que foi professor professor Solomon que foi um excelente professor da Ecole Politecnique que retornou para a prova e falou assim poxa, eu preciso ter alunos da Poli lá na Ecole Politecnique porque eu me lembro do tempo que eu estudei aqui e o perfil que vocês têm aqui é o perfil que eu tenho lá. Vocês têm que fazer uma curva. Foi feito muito tempo por esforço deles. Então é muito particular. Mas vocês não podem ser além da Ecole Politecnique. Por favor. Aproveitamento de estudos a gente fala de programas de 12 meses. Na verdade não são 12 meses são 10 meses. Porque você tem que estar aqui em agosto. Você vai em setembro e você no início de agosto já está aqui. As aulas geralmente não no primeiro mundo acontecem no início em setembro. E aí passa o outro parâmetro. Nos Estados Unidos no Japão na Coreia não existe esse negócio de duplo diploma. Existem leis nacionais que você eles só dão um diploma se você faz o curso inteiro no país. Então Estados Unidos não tem duplo diploma. Para me desautorizar a gente está negociando um duplo diploma com o Universidade americano. A gente está querendo entender o que eles entendem para o duplo diploma. Você vai dar o diploma para o meu aluno se ele se cursar um ano e meio na sua escola a gente está pagando para ver. O que tiver a gente vai falar para vocês. A princípio não existe. Os Estados Unidos eles têm uma carga muito pequena de aula diante do professor. 14 horas 12 horas por semana que você está na frente do professor. Ninguém faz estágio em empresa durante o curso. São 4 anos. E digo para vocês que nenhum porté que foi para os Estados Unidos teve a menor dificuldade para fazer todas as disciplinas. porque o ritmo que você está aqui é muito mais exigente. Só que tem um engano. Como existem poucas aulas você parece que tem todo o tempo para fazer o que você quer. Na verdade o americano estuda o tempo inteiro daquelas 28 horas que ele sobra. É só esse engano que a gente pode ter. Então quando a gente fala em duplo diploma a gente fala com a Europa. A Europa pela integração que ela teve nos países era importante que os diplomas fossem transversais. e a Poli entrou numa rede de universidades que se chama Time que faz esses acordos há muitos há 15 anos. Nós estamos nesse momento avaliando a influência dos duplos diplomas numa geração já de engenheiros. então duplo diploma é uma ideia europeia que a gente conversa com todo mundo mas ninguém então o que é duplo diploma? Então quando a gente fala aí aproveitamento de estudos é mundo e em todo lugar no mundo existem 5 milhões de estrangeiros de pessoas estudando fora da sua sede hoje no mundo. Isso é o número que o professor Cardoso tem 5 milhões de estudantes estudando fora na sua universidade. 1 milhão está nos Estados Unidos estudando lá. Os números nossos perto desse ambiente é irrisório e aí o esforço brasileiro de ajudar. Então aproveitamento de estudos acontece sempre no a seleção é feita